Senador, que imagem, só voltando à questão da Seara Internacional, que imagem o senhor acha que o Brasil está tendo hoje no exterior, depois de tudo o que aconteceu, seja no ano passado ou agora, com as declarações do presidente Lula? Bom, voltar primeiramente à questão da Ucrânia. A mudança, por exemplo, a insegurança jurídica no país, que afeta investidores e investidores conversam com políticos no mundo inteiro, isso é natural. Agora, recentemente, em relação ao Tribunal Penal Internacional, que ele alegou desconhecimento, eu não sei o que é mais grave. O presidente alegou desconhecimento, eu queria mudar um negócio que ele não conhece ainda. Mas, enfim, que imagem o senhor imagina que o Brasil está tendo lá fora? Porque esse era um argumento do que hoje é governo e era oposição, é de que o governo Bolsonaro passava uma imagem ruim do país. De um homem perdido, um homem que não se encontrou, um homem que, quando chegou a assumir a presença da República, pensava em ser o Nobel da Paz, porque ia fazer a paz da Ucrânia com a Rússia, ia chamar o Putin e o Zelêncio para tomar uma cerveja e fazer a paz. E aí deu aquele vexame daquela reunião, ele fugindo do Zelêncio, aquela coisa horrorosa. Aí voltou para cá, não, vou ser o grande líder da América Latina. E foi desautorizado pelos líderes aqui da América Latina um todo, ele receber esse ditador da Venezuela aqui no país. Ah, não, então agora eu vou ser o grande líder no meio ambiente. Aí recebeu aqui o presidente da Venezuela que tirou a sua total credibilidade em um pito dentro do nosso próprio país. Então é um homem perdido que não lidera nada a nível mundial e que deveria focar em liderar aquilo que ele foi eleito, que é o nosso país. Mas isso é a menor das preocupações dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí